A gente abre essa edição falando sobre a CPI do 8 de janeiro, que vai voltar a se reunir amanhã para discutir novos requerimentos. Vamos ao vivo até a capital federal de Brasília. Já conosco ao vivo a repórter Yasmin Costa, que tem informações. Yasmin, boa noite pra você. A relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, fez um pedido pra quebra do sigilo telefônico de Valdemar Costa Neto. Qual foi o motivo, a alegação, pra esse pedido da relatora? Bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Vitor. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá com a gente. A senadora Elisiane Gama justifica o seguinte, que é preciso quebrar esse sigilo do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, justamente por conta das falas do hacker, conhecido como hacker da Vaza Jato, que veio aqui na semana passada, Walter Delgatti Neto, que disse que teve conversas na sede do Partido Liberal com o presidente do Partido Liberal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a deputada federal Carla Zambelli. Na avaliação da relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, é preciso quebrar o sigilo de Valdemar Costa Neto pra conhecer essas informações telefônicas e entender, porque na avaliação de Elisiane Gama, o presidente do PL teve conversas pouco republicanas com o Walter Delgatti Neto e por isso ela solicita esse pedido de quebra de sigilo telefônico. Mas vale lembrar, é um pedido que ainda precisa ser analisado pelo colegiado, amanhã tem a sessão da CPMI do 8 de janeiro e a expectativa é de análise desses pedidos dentro do colegiado, pelo menos mil pedidos, 1.154 pedidos de qualquer tipo de requerimento foram protocolados na CPMI do 8 de janeiro e amanhã o presidente do colegiado, o deputado federal Arthur Maia vai colocar em votação alguns desses pedidos. Outro que também foi protocolado hoje, outro pedido que foi protocolado hoje, nesse caso de quebra de sigilo telemático também, telefônico, foi protocolado hoje pelo deputado federal delegado Ramagem e ele pede justamente a quebra do sigilo telemático de Walter Delgatti Neto, porque ele avalia que na vinda do hacker aqui no Congresso Nacional, ele passou muitas informações que foram controvérsias e por isso o deputado federal delegado Ramagem pede também essa quebra de sigilo, porque seria esclarecedor para entender como essas informações, se elas têm conexão com algum envolvimento, com alguma coisa que está relacionado ao objeto de investigação do 8 de janeiro. E nesse pedido o delegado Ramagem pede a quebra do sigilo de Walter Delgatti Neto desde 2022 até o atual momento, até agora, esse ano, até agosto de 2023. Esse é um pedido que também pode entrar na pauta amanhã. A oposição está trabalhando para tentar conseguir marcar o depoimento do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o general Gonçalves Dias, porque essa oitiva já foi aprovada, esse requerimento de convocação de vinda de GDias na CPMI já foi aprovado, agora falta marcar o dia. Amanhã, efetivamente, como eu disse, é um dia de leitura de requerimentos e de agendar momentos importantes para essa CPMI do 8 de janeiro.